Sou a paz que vem de Deus Sou a paz que vem de Deus Sou a força do fraco Na voz dos passos da humildade Sou a fraqueza do forte A voz dos passos da humildade Você se satisfaz, Senhor E eu em você Sou a melancolia nos braços Da espada na cobiça da inveja Sou a virtude da fortaleza Na moral e na compaixão da amizade E eu em você Você se satisfaz em mim E eu em você Sou o sangue das águas dos lindos Sou a ferida das pedras Nas rochas das montanhas Sou o medo das lágrimas Corvalho nos galhos do desejo Sou o medo do sorriso Nos lábios dos campos da vontade Eu em você Eu em você Se satisfaz em mim E eu em você Sou a tortura dos olhos Sou a tortura dos olhos Eu em você Sou a tortura dos olhos Com a tortura dos olhos Com a tortura dos olhos Com a tortura dos olhos Você se satisfaz em mim E eu em você Sou o suor das águas dos mares Sou a ferida das pedras, das roxas, das montanhas Sou a paz do terror, da guerra Entre o ciúme e a inveja Entre a vontade e o medo Entre o amor e o ódio Sou a paz do terror, da guerra Entre a moral e a liberdade Entre o orgulho e a humildade Entre a igualdade e a desigualdade Entre o direito e a diferença Entre a vida e a morte A paz do terror, da guerra Entre o descoberto e o jamais descoberto Ou ainda não descoberto Entre a força e a fraqueza Entre o conflito e a paz Entre o céu e o inferno Entre a vida e a morte Entre Deus e o diabo Entre o inferno E o Eloi E o Eloi